Se a pessoa vem com um papo de sustentabilidade e você começa a falar de desconto, de preço barato, não vai ser congruente a percepção de mundo do cliente com a sua vontade. Deixa eu perguntar, e o cliente que, aquele cliente que começa a perguntar, e o cliente, ai que saco, pra que você tá perguntando tudo isso? Ele vai achar, ele vai dizer isso se ele não se sentir envolvido e se ele não entender que essas perguntas vão ajudar que eu e minha equipe possamos calibrar a solução que a gente vai oferecer pra ele. Se ele perceber que esse tipo de pergunta não vai gerar nenhuma vantagem pra ele, ele não vai querer perceber. Se eu falar assim, olha só, eu tenho várias formas de te ajudar. Eu tenho várias soluções, vários materiais, vários métodos, cada um atendendo a uma necessidade e a um orçamento. Então eu preciso entender o que é importante pra você, se é só qualidade, se é só preço. Se é rapidez, se é um conjunto de vantagens. Talvez é sustentabilidade, né? Se é sustentabilidade, quem opta pela sustentabilidade sabe que vai pagar um preço maior. A boa pergunta. Se a pessoa vem com um papo de sustentabilidade e você começa a falar de desconto, de preço barato, não vai ser congruente a percepção de mundo do cliente com a sua vantagem. Entendeu? O cliente quer sustentabilidade. Você tem que carar as vantagens que o steel frame, que o drywall vai dar, pouco resíduo, reciclar. Então isso vai atender exatamente. Por isso que eu falo, os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. E eu só vou descobrir se eu apresento. Tem que enrolar essa entrevistinha. Se fizer perguntas, mas vamos lá, eu ouço dizer que 90% a 95% dos clientes, se você fizesse, mostrar para ele que você precisa fazer essas perguntas com o objetivo de ajudar a ele, ele responde. A pessoa não vai querer responder se ela perceber que está perdendo tempo. Que não vai gerar em lugar nenhum essas perguntas. e se é para o prestador arrancar dinheiro dele. Aí ele não vai querer. Ele vai, poxa, eu vou dar prova contra mim, eu vou dar argumento para ele cobrar mais. Se ele perceber que é vantajoso para ele, foi o que a gente fala. Entendi. E isso diferencia perguntas inteligentes, diferencia em quem é profissional e quem é amador. O amador, vou dar um exemplo. Chamamos aqui um eletricista, porque nós temos muito ar-condicionado aqui na empresa, precisamos fazer um aumento de carga. Vem um primeiro eletricista aqui na empresa, o que você precisa? Eu falei, a luz está caindo, a energia com tudo. Não, é só trocar um cabo. Foi, me fez gastar mil reais e não resolveu. Aí eu chamei um segundo técnico para fazer, ele fez uma entrevista, quer dizer, e acabou que esse segundo técnico também sumiu. Tem muita gente despreparada. E o que você vê do mercado da construção civil? Você vê um mercado que tem muita coisa para melhorar ainda? Você acha que ele já está em um bom nível? Vamos lá, você sabe muito mais do que eu, e você, que em um momento de crise, a construção civil é o setor mais avalado. Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo... Eu acho que a principal vantagem que eu aprendi no mestrado de economia empresarial é entender... Olha essa coisa assim, vamos saber que o otimismo ou o pessimismo que rege a economia. Então, se existe o otimismo dos grandes investidores, os grandes investidores começam a investir, contratam de médias empresas, empresas de médio porte, empresas de médio porte contratam mais pessoas, investem mais, empresas de pequeno porte... Então, na verdade, existe um... Vai uma roda, é um em cima do outro, né? Da economia. E quando tem pessimismo, todo mundo diminui o investimento. Então, nós estamos vivendo num momento de altíssimo otimismo. A Bolsa de Valores vem batendo recorde quase todo dia. Então, hoje, grandes empresas estão investindo e está chegando agora, está começando a chegar o crescimento da economia nas empresas de médio e pequeno porte. Então, vai ganhar muito dinheiro e sendo quem está preparado. É isso que eu ia falar. As pessoas têm que se preparar um pouco mais, né? Ah, mas não. Quando o dinheiro começar a jorrar na mão da população, vai ganhar muito dinheiro quem já está preparado. Quem não se preparou ainda... Ah, eu vou começar... Aí já era, o barco passou. E cai muito no que eu falo, que as pessoas viram para mim... Ah, Leandro, chufre é meu futuro. Eu falo, cara, é o agora. É o agora. Quem está entrando agora e está entrando preparado, sabendo como vender, como atender, como fechar negócio, como negociar os negócios, né? Porque eu sei o que eu falo, né? Uma obra não é menos que 10 mil reais. Cai muito no negócio aí, eu não sei, né, Sérgio? Porque na minha cabeça, por mais que as pessoas comprem no emocional, obra, como eu vejo um pouco maior, bate um pouco na lógica também. Sim, mas vamos lá. Quem quer comprar primeiro é o emocional. Mas o emocional, ele sabe que se ele tomar a decisão sozinho, ele faz merda. Então, o emocional tem que querer comprar para influenciar o racional. Entendi. Se vender só por racional, é muito difícil vender ou vender muito pouco. Entende? Então, número um, nós estamos vivendo um momento econômico muito bom. Número dois, tem muita gente mais ou menos, tem muita gente ruim no mercado. Tem muita gente ruim. Então, se você se preparar tecnicamente para entregar o que você prometeu, e outra coisa, entregue mais, supere, encante, surpreenda o seu cliente. Se a maior parte das pessoas não entrega o que se comprometeu, e se você se comprometer com você de entregar mais do que o cliente está pagando, ele contrata duas vezes, contrata três vezes, indica para todo mundo. Então, a economia está bombando, tem muita gente ruim, se prepare e aprenda a vender valor. Eu ouso dizer, cara, isso aconteceu comigo, com você, deve ter acontecido com você também. Sei lá, você tomou a decisão de comprar alguma coisa que o preço, sei lá, era 5 mil reais. A pessoa chegou, fez tantas perguntas, mostrou tanto valor, que você aceitou aumentar o seu orçamento. Você comprou mais do que você planejava, por causa do nível de atendimento. A pessoa falou tantas vantagens, que caramba, vale a pena fazer melhor. Hoje, a solução, a engenharia, a arquitetura, o segmento de construção, ele vem passando por muitas inovações. E até hoje, as pessoas falam muito para mim, né? Ah, Helena, mas a construção civil ficou parada. Eu falo que não ficou. Você sabe por que? E eu vi esse movimento acontecer, principalmente por causa das lojas da Gipsen. As pessoas realmente pararam um pouco de construir obras do zero. Mas quem tinha uma reserva financeira, quem tinha um dinheiro, e estava preocupado de comprar uma casa nova, reformava a antiga que estava morando. Cara, você mostrou para mim, a Helena tem uma imersão, que é show de bola de 3 dias, né? É. Você mostrou para mim, vocês construíram a estrutura dessa casa em 3 dias. Na verdade, foram 2. Dois dias? No último dia, só para falar de fachada, da placa sementícia. Cara, imagina o seguinte, imagina uma empresa que uma pessoa pode chegar e ter a casa... Em quantos dias finaliza do início a casa pronta, entregue? Ó, dependendo do tamanho, você faz em 2, 3 semanas. Cara, isso é um absurdo. Quando eu já construí casa de alvenaria, sei lá, demorou 6 meses. Só que a maior parte das pessoas não está preparada para isso. Para vender isso? Não, e até para as pessoas para receber. Eu vejo isso, eu converso muito com alunos sobre isso. É muito engraçado que eu vejo, depois da imersão, eu ensino, o cara sai preparado. Alguns têm medo e não avançam, e outros saem decolando. Eu tenho um caso agora de um aluno que fez o curso em, sei lá, setembro, outubro. O cara está fazendo um brejo de 3 andares, no interior de Minas, né? Nem na imersão, interior. Então as pessoas falam assim, ah, mas na minha região, cara, mas depende do querer da pessoa, do preparo. Então você que trabalha com a Constituição Civil, você tem que acelerar, segue a Helena para aprender tecnicamente como fazer. Procura um especialista em marketing, procura um especialista em vendas. É o seguinte, metade do seu tempo, se você é autônomo, se você é empresário, se você é dono do seu próprio negócio, metade do seu tempo você tem que estar preocupado em encantar e entregar mais do que o cliente esperava. E a outra metade você tem que estar preocupado em atrair, potenciar as clientes e em fazer venda. Se você não é assalariado, você não pode se comportar como funcionário de alguém. Você não é funcionário, você é empresário, tem gente que diz, Sérgio, mas eu não sou empresário, eu não tenho empresa legalizada, eu não tenho CNPJ e não tenho funcionário. Não importa, se você vende empada na praia, você é empresário. Se você é um prestador que trabalha em casa, fica em casa, trabalha na rua entregando soluções, ajudando as empresas, você é um empresário. Só depende de você. Se você é construtor, você não pode estar desatento a essas mudanças da construção civil, que a Helena vem falando muito, que a Jeep Center vem inovando muito. Eu conheço a Jeep, que eu tenho visto de... E tem outra coisa, tem muita gente, já tem muito consumidor final querendo comprar produtos e aí querendo fazer, não consegue e aí procura um prestador. Se não encontrar um prestador preparado, essa pessoa vai decidir para a alvenaria, que é mais fácil encontrar profissionais preparados. Verdade, verdade, verdade. É isso aí, obrigada, Sérgio. Valeu, valeu. Gente, não deixe de seguir o Sérgio também, vai lá no canal do Dr. Vendas. Foi um prazer ter você aqui. Grandes beijos. Também não deixe de se inscrever no canal, se você não está no canal. E não deixe também de entrar para a minha lista VIP do WhatsApp. Lembrando, vídeos exclusivos lá para você que está comigo no WhatsApp. Vai lá, eu recomendo muito, vale a pena. Ela é fera do que fala. Beijos, tchau, tchau e até a próxima.